Chegando com informações importantes sobre data do 13º salário e da margem, afinal vai ter gente que vai ficar fora da margem dos 5% e ainda não sabe. Tomara que não seja você e nesse vídeo eu vou dar os detalhes, eu vou falar exatamente o que nós sabemos agora sobre essa data do 13º salário, quando vai entrar na sua conta, se você vai ter direito e ainda mais, sobre quem são os grupos que vão ficar de fora da margem dos 5%. Então o assunto é muito importante, assista esse vídeo até o final e se você gostar das melhores notícias e informações, pode deixar o seu like. Meu nome é João Adolfo de Souza, sou especialista em finanças e você está nada mais nada menos do que no maior canal de financeira do Brasil, a João Financeira TV, que vem trazendo as notícias importantes, vindas diretas do Congresso Nacional e também as notícias oficiais do INSS. Para você que está aí do outro lado, ficar muito bem informado, ficar muito bem informado, então é claro que você não vai querer perder as informações que nem essa. E eu trago aqui sempre em primeiríssima mão e hoje, um vídeo que ninguém ainda falou. Quem vai ter direito a isso? Tem limite de idade, não tem? É o que eu vou falar no vídeo de hoje, então se inscreve nesse canal para você ter acesso a conteúdos gratuitos que nem esse. Aperta o botão do inscrever-se, ativa o sininho de notificações e assim você fica sabendo de todos os nossos vídeos aqui do YouTube, também do Facebook e siga todas as nossas redes sociais. A João Financeira está em todos os canais do mundo, onde você procurar a João Financeira, você vai encontrar as melhores informações. Então eu estou muito feliz que você está aqui, muito obrigado, vamos começar com as informações. Afinal, essa data do 13º salário, ela já foi definida? Vou contar para vocês na sequência do vídeo e vamos começar com as informações da margem dos 5%, quem tem direito, como funcionam os limites de idade. Qual a sua idade atual hoje? Coloca aqui no comentário, você que já está ao vivo, você que já não é mais gato novo aí, você até é experiente, né? Coloca a sua idade, vou falando aqui sobre os limites de idade que já existem sob a margem dos 5%. Então, a margem dos 5% tem liberações distintas para certas idades. E o que eu já posso adiantar para vocês que fica de fora, para as financeiras e com certeza aí, isso é importante, todas as pessoas que têm acima de 80 anos não vão conseguir pegar o crédito consignado em financeiras. Elas vão conseguir nos bancos, mas vai precisar de um aval, ou seja, um avalista nessas operações. Tem mais gente que fica de fora da margem dos 5%? Sim, infelizmente tem mais gente sim, eu vou falar na sequência do vídeo. Um grupo também que não vai ter acesso a isso e já está perguntando aqui é o BPC Luas. Por enquanto, não tem acesso ao crédito de 5% extra, que vai ser já nos próximos dias, eu vou explicar para vocês essas datas. O BPC Luas não tem direito ao crédito consignado ainda, é um grupo, é uma categoria do INSS que pode sim, em breve, poder ter linhas de crédito. E eu vou explicar para vocês sobre o projeto de lei que está para sair para o BPC Luas. Então, acompanha esse canal, segue aqui que eu vou sempre atualizar vocês. E também é importante as pessoas saberem que quem hoje tem 9 linhas de crédito, ou seja, 9 empréstimos consignados, nesse momento vai ter que esperar. Então, ele vai estar fora da margem dos 5% até que, ou que seja publicada a décima linha para o crédito consignado, pois hoje o INSS limita o crédito consignado em até 9 empréstimos. Mas não se assuste, se caso essa décima linha não for colocada junto nessa medida provisória, que vai sair nos próximos dias, quem tem 9 linhas, por enquanto, tem que ficar esperando ser publicada essa medida provisória e ainda esperar que o data prévia atualize a folha de pagamento. Então, quem tem 9 linhas, precisa esperar as duas atualizações. A saída da medida provisória e também a atualização do data prévia, para depois disso, poder encaminhar quem tem 9 empréstimos. Afinal, você tem 9 empréstimos? Coloca aí no comentário se você tem 9, eu vou seguir com mais informações importantes e eu gostaria de ver o seu comentário. Você está gostando das minhas explicações, dos nossos vídeos aqui do canal? Eu adoro ver os seus comentários, deixa aqui o que você está achando desses vídeos explicativos que fala tudo sobre isso. É importante também saber que você, quando passa dos 75 anos de idade, vai começar a ter algumas limitações de valores no crédito consignado. Começa a diminuir o prazo total que você consegue para pegar dinheiro do INSS, pois os bancos começam a colocar essa limitação, pois ele realmente entende que o aposentado, quando ele começa a passar dos 75 anos, o risco dele falecer é muito grande, então ele começa a diminuir. Ou seja, até 74 anos de idade, consegue o crédito consignado normal em 84 vezes. Agora, quando começa os 75 anos de idade, vai começar a diminuir. Ou seja, diminui o valor que libera para você, diminui a quantidade de parcelas também. Um belo exemplo, quando chega em 75 anos, as financeiras só fazem até 72 meses. Quando chega em 76 anos, já parte para 60 meses. Então vai diminuir o número de parcelas e vai diminuindo consequentemente o valor que você pode tirar. Você está curioso e já quer fazer esse encaminhamento da sua margem? Procura a financeira de sua confiança, por enquanto só as financeiras podem fazer esse encaminhamento aí do crédito consignado. Eu vou deixar para vocês fixado aqui em cima o nosso número do WhatsApp também para você procurar. É claro que as filas estão grandes agora. Todo o Brasil está chamando para fazer esse encaminhamento, pois os primeiros que encaminhar vão ser os primeiros a receber também. E você tem que saber disso, que existe sim já uma fila de espera pela liberação da medida provisória. E a data oficial da liberação, eu vou saber já da margem nos próximos dias. Então, ou ainda hoje, porque o Capitão Roberto vai estar ao vivo aqui no canal e você, com exclusividade, vai ter acesso a essas informações. É importante também que você entenda que se você quiser já fazer esse encaminhamento, eu vou facilitar as coisas para você. Eu vou deixar mais fácil, mais prático e mais rápido. É o link para você clicar que vai estar fixado aqui no comentário. Você vai ser direcionado direto para os atendentes da João Financeira. É claro que você tem que saber, gente. Já tem muita gente chamando. Vai demorar um pouquinho o atendimento, mas você vai garantir o seu lugar na fila para receber primeiro o dinheiro que todos os outros que estão encaminhando. Então, clica no link ali, você já faz esse encaminhamento da margem dos consignados. Você vai saber os valores, você não vai ser passado para trás, porque a João Financeira, se você pesquisar no Google, pesquisa João Financeira no Google. Você não vai ver nenhuma reclamação do Reclame aqui, pois nós atendemos os nossos clientes com excelência. E olha só, do 13º salário tem perguntas também? Ou você ficou com alguma outra dúvida sobre a margem, sobre os empréstimos ou sobre o 13º? Coloca aqui no comentário, eu vou ajudar você. Sobre esse 13º salário, o ministro Onix Lorenzoni já colocou em várias mídias sociais que nessa quinta-feira vai ser feito esse pacote econômico, essa nova medida aí sobre o 13º salário, o decreto de antecipação. Mas você é a favor, gente? Você é a favor dessa antecipação? Eu tenho visto aqui que muitos são contra, eu vou falar a data já, mas muitos são contra a isso. Você é a favor ou você é contra essa antecipação do 13º salário? Bota aqui e essa previsão é para abril e maio e também para o mês de maio e junho. Então abril e maio, maio e junho seriam a previsão extra-oficial que vai ser largada e soltada de forma oficial nessa quinta-feira aqui no canal. Então se inscreve aqui que eu vou estar atualizando vocês, ok? Deixa o like se você gostou das minhas explicações, eu vou ver os comentários se tiver mais dúvidas, eu vou estar ao vivo às 18h30 trazendo as novidades para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri